Boas malta, bem-vindos a mais um unboxing. O que é que chegou mais? Mais um manómetro. Eu disse no outro vídeo do manómetro que estavam para chegar mais manómetros que em princípio serão para o meu .gt. É mais um manómetro. Desta vez é manómetro de pressão de turbo. Se este manómetro for o que eu vou colocar no GT vocês vão já dizer Ah, mas o GT já tem manómetro de pressão de turbo, de origem. Pois tem, tem aqui o manómetrozinho, mas não tem valores. A gente mais ou menos sabe pela inclinação dele, qual é o valor porque há um esquema na net que mais ou menos diz a pressão que é em cada inclinação do ponteiro mas este efetivamente tem aqui os valores todos para a gente ver como deve ser. E vai ficar cá em baixo no GT em princípio, que eu não queria estar a pôr no pilar nem aqui, queria ter escondidos cá em baixo. Eu vou tentar instalar 3 ainda me falta chegar mais um pois quando chegar eu mostro-vos que é para colocar lá em baixo ficarem escondidinhos e indicar lá os valores para a gente ver. É mais um tal e qual como a outra 52 milímetros fumado eles são todos escuros por dentro só acendem quando a gente der a chave e passar corrente. Vocês vão querer ver isto aceso eu também mas agora ainda não posso porque ainda não estão instalados. Quando estiverem instalados depois eu mostro. Isto é só o unboxing. mas vamos lá ver o que é que a caixinha traz que é isso que é feito o unboxing é mostrar o que é que isto traz ora traz o tubinho de vácuo de vácuo para ligar ao manómetro falta aqui ah está aqui traz o T de ligação que vai passar depois para o manómetro traz aqui mais uma vez está ali qual como o outro o esquema de ligação que eu não vou não vai interessar nada que eu não vou instalar eu não percebo nada disto e aqui temos o manómetro eu vou tentar tirar aqui esta película para que vocês consigam ver melhor eu acho que no outro não tirei mas neste vou vou tirar ele marca dois bares boost conseguem ver dois bares boost e vamos ver até onde é que o GT vai será que o GT vai lá os dois bares boost não sei não não sei não o pessoal da origem diz que ele deve fazer um e seis modificados vão ali a um e oito eu não quero aquilo com muitos cavalos para não brrrarr não dar o pif mas vamos lá ver depois quanto é que o manómetro vai marcar está malta na descrição vai estar o link do produto para se vocês quiserem comprar igual para colocarem nos vossos próprios carros sempre bom ter atenção temperaturas pressões turbo misturas de gasolina nunca é demais ter esses manómetros nunca é demais está malta espero que tenham curtido na descrição como eu estava a dizer tem o link tem as plataformas de apoio Paydran e Paypal para apoiarem este projeto se quiserem se não quiserem não o apoiam eu faço devagarinho está malta fiquem bem já sabem gás é Tchau, tchau.